Eu preparei esse vídeo para atender a sugestão de um inscrito do canal. Então nós vamos falar do Banco PAN. Aproveite já, assine a chamada, clicando no joinha. Olá meus amigos, bem-vindos ao canal. Com vocês, Peterson Siqueira. Nós vamos falar do Banco PAN. Mas já aproveitando aqui, se você está chegando agora, tem um botãozinho para se inscrever aqui embaixo. Se você precisa de uma assistência aí para investimento, eu vou deixar aqui embaixo também um contato da Blue Star. É o Guilherme, tá? Fala que foi indicação do Peterson que ele faz um desconto. Muito bem, Banco PAN, o que nós temos para falar sobre este banco? Bom, como você pode perceber, tem aí o Banco PAN, que é o tema do vídeo. E nós vamos falar, então, sobre ele. Mas fique até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou te ensinar a ganhar tempo, né? Você vai aprender a assistir vídeos na velocidade 2. O que é isso? Tempo é dinheiro. Você vai assistir o vídeo de forma mais rápida, porque às vezes eu falo devagar. E tem gente que gosta que fale rápido. Então eu vou te ensinar a falar rápido, assistir vídeo rápido. Muito bem, tá? Até o final você vai ver lá. Atendendo aqui a pedido do Juscemar Gambetta, né? Ele pediu para falar do Banco PAN. Então vamos falar do Banco PAN. Bom, Banco PAN é um banco aí brasileiro. Oh, Peterson, Banco Brasileiro, sim. Ele tem sede em São Paulo. Foi fundado por Senor Abravanel. Quem é Senor Abravanel? É o nome do Silvio Santos. Então Silvio Santos não se chama Silvio Santos. Se você achava que Silvio Santos era Silvio Santos, não é. O nome do Silvio Santos é Senor. Senor, ele tem um livro que ele explica por que escolheram esse nome para ele. Bom, o banco foi controlado desde 1990 até 2011 pelo grupo do Silvio Santos, né? Atua na área de financiamento de varejo, financiamento de veículos, cartões de crédito, empréstimos consignados. Essas informações eu peguei na internet, tá, pessoal? Então é o que estava disponível lá. Sede em Bela Vista, fundador Silvio Santos. Hoje ele não é mais dono, né? O banco não é mais controlado pelo grupo Silvio Santos. E ele foi fundado em 1969. Bastante tempo, né? Que foi fundado. Aqui é o código de negociação lá na Bovespa, na nossa B3. Dados do papel. Qual é o código para você comprar? BPAN4. É o código do banco PAN. Aqui está o nome dele, né? Do setor financeiro. Valor de mercado está aqui, né? Então é 10 bilhões, quase 11 bilhões o valor de mercado. Muito bem, cotação, R$9,59. Essa ação aqui já chegou a custar bem baratinho. Você vai ver na frente do vídeo, né? Hoje está R$9,59. Aqui, a mínima, né? Já chegou em R$52,100. R$1,57. Número de ações disponíveis. Está aqui, ó. 1,1 bilhões de ações disponíveis sendo negociadas na B3. Muita gente pode ganhar dinheiro aí fazendo operações de day trade com esse banco, né? Porque teve aí uma oscilação bem significante. PL do Banco PAN, um PL alto, R$32,53. Dividend yield, muita gente diz que é baixo, né? 0,8%. ROE também não é um dos melhores, 8%. E só que tem um ponto positivo, né? O crescimento da receita nos últimos 5 anos foi de 15,2%. Então, o banco aí não estava bem nas pernas, mas parece aí que está tendo um momento aí que está em situação de melhoria. Então, ponto positivo aqui, porque quem compra a ação está pensando, no longo prazo, de uma melhoria para este papel. Nos últimos 12 meses, então, o lucro líquido foi de R$336 milhões. Um pouquinho a mais aqui, né? Mas podemos arredondar aí para R$336 milhões. Proventos. Ele paga proventos, mas não são todos os anos. Como você pode ver aqui, ó. 2019 ele pagou aqui, ó, R$0,07. Pagou em 2018, mas veja, 2017 não tem, ó. Está faltando a informação aqui de 2017, porque ele não pagou. Pelo menos é o que consta aqui. 2016 pagou, 15 pagou, 13, 14 não. Veja que tem aqui, então, duas faltas, né? Aqui, 2003, 2014. Pagou em 2012, 2011 não pagou também e pagou em 2010 e 2009. Então, veja que teve aí alguns anos sem proventos. Na verdade, é que ele pagou juros sobre capital próprio, dividendos, né? E as últimas aí foram juros sobre capital próprio. Banco PAN, agora aqui um gráfico da cotação. Estamos analisando os últimos cinco anos. Cinco anos, então, a cotação 9,59. Código Banco PAN. E veja que bem aqui embaixo, mais ou menos aqui, nesta linha entre finalzinho de 2016 e início de 2017, a ação estava custando R$1,45. Teve gente que ganhou dinheiro aqui, né? Quem acreditou no banco e comprou a R$1,45, ganhou o dinheiro. Aqui eu também separei uma informação. Então, geralmente as pessoas querem saber do Free Float, 27,88%, né? Veja que está aí essa quantidade de Free Float. Às vezes eu falo errado, tá, pessoal? Já me corrigiram. Às vezes eu falo problema, não consigo falar Free Float. Mas é que eu sou do interior mesmo. Sou simples. Já tentei me corrigir, mas às vezes eu falo errado. Então, me perdoe aí quem é a pessoa que fala sempre certo. Às vezes eu comento alguns erros, mas a informação eu quero te passar para que você tenha conteúdo e poder escolher sempre os melhores ativos. Então, não preste muita atenção nos meus erros, mas preste atenção aí nas informações que é muito melhor para você. Para todo mundo, né? Porque eu quero que você ganhe dinheiro e tenha uma vida melhor. Quem são os acionistas do Banco PAN? Acionistas, então, você vai ver aqui, ó. BTG Pactual. Nossa, o BTG controla o Banco PAN? Sim, com 51%, né? Depois, Caixa Participações com 49%. Então, o Banco PAN é controlado pelo BTG. BTG, então, tem aí uma fama no mercado, né? Muita gente gosta do BTG. Então, saiba que quando você investir no Banco PAN, ele está sendo controlado pelo BTG Pactual. O Banco PAN quer se tornar 100% digital. Vai concorrer com quem? Nubank, Banco Inter, Original, esses bancos aí digitais, né? Então, ele acho que está tentando chegar aí numa concorrência no mercado. Vamos ver se vai conseguir. Proposta era para até o final de 2019. Bom, o Banco PAN, ele está mudando, né? Ele quer ser digital. Então, o Banco PAN mudou para ficar a sua cara, né? Curtiu? Isso aqui eu peguei na internet quando eu fiz a pesquisa. O Banco, então, se valorizou o papel mais de 300% desde o IPO. Sugestões, você pode deixar aqui nos comentários. Deixe as sugestões para os próximos vídeos. Aqui tem alguns comentários e agora não vai embora ainda que eu vou te ensinar a assistir um vídeo mais rápido. Você vai ganhar tempo e tempo é dinheiro. Bom, então aqui nós estamos na página Peterson Siqueira, né? Peterson Siqueira. Aqui, vídeos. Muito bem, então. Página Peterson Siqueira, 28,4 mil inscritos. Vamos ajudar o canal aí a chegar a 30 mil inscritos, pessoal? Compartilha aí com todo mundo para a gente chegar a 30 mil inscritos. 30 mil pessoas tendo conhecimento aí de educação financeira. Vamos melhorar o Brasil. Bom, se você quer assistir um vídeo mais rápido, você vai clicar, vamos escolher um vídeo aqui, do Peterson Siqueira de preferência, né? Já me falaram que eu pareço um robô falando meio devagar. Então, vamos fazer o Peterson falar mais rápido. Bom, está abrindo aqui, né? Os anúncios aí, pessoal. Não reclamem, porque é uma forma da gente ganhar com o conteúdo do YouTube. Mas você assiste só um pouquinho e já pula. Está importante passar aí. Deixa eu dar um pause aqui. Então, você está vendo aqui que a gente vai reproduzir um vídeo do Peterson. Veja, o Peterson falando devagar. Quer ver? Ele falando devagar. Agora, você vai ver aqui uma breve análise dessa ação. E, se você quiser, deixe seu joinha. Agora, você vai ver o Peterson falando rápido. Você vai vir aqui, ó. Deixa ele continuar falando. Eu vou rodar a vinheta. Está indo na vinheta. Vamos adiantar um pouquinho só para você ver aqui o conteúdo para você aprender. Você vai clicar aqui na engrenagem. Clicou na engrenagem. Você vai em velocidade de reprodução. E vai colocar 2. Quer ver a diferença? Olha só o Peterson falando devagar. Velocidade normal. Quer ver? E também está ligado ali ao retorno que você vai ter sobre o seu investimento. E o PL, a quantidade de anos que você levaria para ter... Agora, o Peterson falando rápido. Clica na engrenagem. Velocidade de reprodução. Velocidade 2. Peterson, fala rápido aí. O seu dinheiro devolvido, né? Enquadra de proventos, dividendos. Então, basicamente, são essas informações. Aqui estão os números do Banco do Brasil. Estão aceitáveis, estão razoáveis aí para o setor financeiro. Patrimônio líquido do Banco do Brasil, né? É R$ 91 bilhões. Eu mais hoje correndo. Um abraço para você. Se sigam com... Com todos abraçados, então. Essa imagem é para os funcionários públicos. E recebem também, porque aqui houve um roubo. Tivemos problemas, a gente tem muito problema de roubos. É na... Entendeu a diferença? Ganhe tempo. Assista o vídeo na velocidade 2, se você não consegue, na velocidade 1,5. E você vai ganhar tempo. E tempo é dinheiro. Agora sim, te vejo aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.